Um dia especial, com momentos especiais. Uma celebração para todos os casais que irão renovar os seus votos no altar de Deus, o autor do amor. União entre duas pessoas que se amam e a construção de um amor inteligente. Está prestes a chegar o grande dia, a celebração dos casamentos. No dia 30 de maio, às 18 horas, vim a fazer parte desta cerimônia especial e testemunhar este momento único que terá lugar na Catedral do Macolus. Terapia do Amor. Um lugar onde você aprende o amor inteligente. Terapia do Amor.